Olá, bom dia, vamos fazer a religião do Paracita, é um grande inimigo do Suprem, não é um grande inimigo, mas é um inimigo bastante, porque é aquele concepimento do Paracita, é um herói, bem legalzinho, acho que tem uma origem dele, o nome dele é Jerson, vamos ver aqui, a gente tem um, o tempo é isso aqui, a gente tem o primeiro que é o Harmut Maxxer, quando eu fui Rude Jones, Alex R. Sander, Maxxer, Josset, Macalmar, o primeiro foi Antic, foi por 1905 e 1966, o segundo foi em 1977, 1 e 2, Firestone, 1 e 2 de 1868, já no terceiro foi Avengers, Superman, 1863, 1763, 1764, o último foi Superman, 1763, 1764, tem um inimigo de experimentos que achamos, vamos ver se nunca pode ser, aí já foi criado por Daniel Schuster, o John Sander e o John Parkeser, o terceiro é Greg Hooker, e o Marthory Kleiner, e o último é o Kudan, e o Dan Brooker, então vamos botar os deles, ele é um canal que conseguiu um emprego com o Kudan, pesquisa, pesquisa acreditando que, eu não sei se eu soube um emprego, né, ele falando que eu não digo que as folhas em bagamento e dentre pizza estavam escondidas, eu não digo que as folhas em bagamento e dentre pizza estavam escondidas, Enquanto ele viajou para o espaço ideal Seu homem é homem, pele roxa, a agitidade parasita é a essência como parasita Sempre que tocava alguém ele conseguia absorver possibilidades físicas e mentais e poderes Também conseguia os seus poderes Aí é muito bom né A visita no ex-quem-me é capaz de emitir os poderes de super-me Se quiser evitar por servir uma procuração O outro poder de seu adversário que antes seu corpo se ligou Por meio do tempo devido à impressão social Mas apesar da sua habilidade ficou demimido porque não podia mais Abassar seus profissos Ele fez uma série de reempanhamentos e exerquismos Ele nunca tinha ido lá no meio de derrotar no ex-quem-me Apesar disso Ele tem uma Lidia a um conhecimento A derrotar no ex-quem-me É 1-2-0-2 Futada com a gente Caio no intelecto Coisa de árvore E seus motivos Encontre-se com Super-man A-Z Feito os meios Para reanimar Rádio-coneta Deventos e estados fatais Pelo seu nome Só meu nome A gente tem que ver isso Que é da 10 a 2 A versão mais nova E mais forte A versão mais nova A versão mais de jogo A versão de árvore Esse cara aqui Tão caindo bem Tão caindo bem Dá para ver que é um cara bem desconhecido mesmo Não tem mídia nenhuma Nem um play video A gente A segunda foi para a 15 Arma da Science A versão do ano O Sela do ano Mas a versão do ano O Sela do ano O Sela do ano O Sela do ano O Sela do ano A versão do ano O Sela 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 do ano o problema que você carnava e seca de pele verde, o que você precisa ver a energia vital de outra pessoa, deixando as suas asqueletes fumegantes, porém por necessário a sua sobrevivência, pois você precisa de nada consistente de forma energia, porque pode ser sustentado. Então você tem que artesitar, na verdade os dois, o que você vai criar, matriz vai criar, A STAY-1 lá, né, a STAY-1, que estava sob o que estava antes de um dos armas do cais no mundo, isso não caiu bem, vou perguntar até o fim de um atendente que enviaram os católicos suicidas, para o que é o que foi strong, estava dando entrevista, tipo, e as coisas não caem bem, né, o controle, o controle, o controle, o controle, o controle, o controle e a Liga da Justiça, ambos, da ação do super-náforo, estão lutando a DC, mas ainda não vou dar essa missão, vou dar essa missão, ai, vou ajudar, vou ajudar, vou ajudar, vou ajudar, vou ajudar a me dar uma hora, tem um vídeo no canal, né, reflete, ele deve estar doente, fica furioso, acho que esse aqui, né, esse aqui, talvez, foi escarquinha, a Carlices, já sei, deixa eu dar uma coisinha aqui, deixa eu ter duas horas, deixa eu ver isso aí, acho que estou curioso, aqui aí a escala é apenas a gente matada pelo muito lex é um ponto de apoiação mas aqui mais antes ele atacou a nova tempestade de fogo jogou a decisão de avisando é para o livro ela vai tentar tomar o momento pesado a sua intenções dos médicos que mudar a cor da sua pele para a costa também aumentando a sua energia a qualidade e calor depois de usar o barilhante se envolviu com a sua passada também da sobrecarrengagem da energia solar do rude tá na hora onde não é necessário o aumento de cem energia a um do cingo suga aumentou a mensagem da cem energia rude e não resolveu a gente sem movimento rápido eu tô bem aqui se tacou o dever realmente não engordei essa tinha uma vantagem de resolver mais energia com mais se você goste mesmo, se ele veio de um cientista que dá no rúdio, não é muita informação né, se sabe do sistema da visão, então se está doente do sistema, é tudo de alguma forma, se eu vi pela básica, não se estivesse no dia das rúdias, pois normalmente ele é da modificação, não se estivesse no dia, rúdio, está de estar lá, pois embora algumas, ele não é na verdade uma de cientistas que todos dois, eu fui me compartilhando sua mente, escuta isso né, a gente tem a origem né, assumir as provisões, redefine a origem, reservador de área, direcionador de scope root, como parte de uma, com uma rede de scope de área, mas quando ele seleciona uma pessoa, cuidam, formando um pouco fora do pedido da lexfop, que deve dar uma nova vida, e ainda a lexfop que eu vou ativar aqui, foi semente remada com o material, toque seu rosto, levado com a edição sobre a 0.065, visível nessa cena de rejeição que me anita, então, o básico, e então, todo mundo, eu não estava nesse mundo, seja esse barão derrubado, que com isso também né, é visto pela última vez, assim que a Marcela, eu tenho que a lexfop, tenha visto pela paz, pelo pai da lexfop, e nós do lei, em geral, o seu lei, né. Aqui o general não é minha, aí já, que é o último, que é o jogo que tá aqui, o último, que é certamente o professor Hilton, ah, Hilton, certamente é, o professor Hilton, o professor Hilton é o Caddx, também, o Caddx, também, o Caddx, também, eu queria comentar. assim, vai e aí E aí e aí o que eu acho aqui o clitor, aqui é o negócio dela, ao nosso lado de vídeo, ahnh, ele realizou o arranqueamento de novos paralíticos, ahnh, esse é um roxo, outro verde, lá no R wants楽, é uma da nex, aqui é o verde, e a maçã, que é o que, de uma prisão do meu irmão do meu irmão é uma pessoa que tomou uma vida difícil em novo com o meu irmão tá tentando escapar de uma prisão muito humano com o meu irmão aqui tem um pedido aqui no canal já tentei da gravada já tentei quando sou eu irmão aqui está bom eu te dou os 10 secretos vou virar no seu boneco eu te dou e naia mais tarde nós enviados vai recuperar a carta card of herifort e se você quiser se você quiser o que eu vou virar a minha filha 2 a um macrona e ligador mesmo quando que foi pegou a minha matalha também gigante agarrou então como é que é tudo assim mesmo com o fraco ele estava nos anéis para verificar a sua saúde contra os sete foram lá e eu tenho que ser mente fome com energia de pessoas só seus grandes modos da desse tipo a vida é dentro do suicídio de coisa do próximo sobre energia como nunca antes e saber a dor de ou até que a gente já se escutou fez bem livre essa vai vir antes da hora de toda a cidade que ele também cidade de vez de ver o negócio de ter jogado um descoberto da energia a cidade ele é forçado eu vou comentar, tem outras versões, cabe aqui cara, eu não vou cometer dessas versões porque não entro no vídeo, é o que eu conto, é a história principal, as vezes cada personagem que já foi esse vilão, conto A, os poderes, a produção de energia, poderes e consequência da vítima do cuidado físico, mídias, para vocês não ouviu, o cuidado portão, é só, que não é legal, 힘�beu, apareceu o espegel, a especialidade de cada um, se eu conseguir duas, três árvores, aparecendo errando, aparecendo a parede de ser invadido, eu vou mandar uma renda pulha, ponto ele, uma coisa, já, uma corte de plantas, a ente um número de meia opinão, já meia carne, uma ação, mas ela nem bate mais, nós temos, novos Então aqui vai ser o Super Nintendo Series, vai ser Lila da Justiça, vai ser Mids, Batman, outro universo do Batman Bein, Batman Bein , Batman Bein e The Mirror Girls, Superman Way of Tomorrow , que é o? Mas tem 36 animais opções Ele apareceu o Experiment of Clips Minha edição 64 Experiment of Returns Zero Starline Let's go to the Burgers Lego Batman 3 Left Sub-Vinus Aparece certamente Sub-Hangels E é isso Então deixa o like Desenvolve o vídeo É móvel pra editar né Não vai ser Vai ser tão rapidinho Olha aqui Olha lá Deixa o like Deixa o like O que é muito mais É um tipo de coisa Car pêsseps Que que é um tipo de coisa Uma coisa que não precisa